Música 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 Sex, Money, Drugs, eu quero viver Tipo Central, sim Eu tenho de fazer cash porque a fé depende de mim Eles dizem que eu mudei Mas quando eu estive na merda eu não vi ninguém Eu tenho uns rapazes todos na minha back E só vou ficar feliz quando sentar no my back Fone é desligado, sem bitches à volta Nós estamos todos focados no cash Estou sempre fechado no estúdio mano Eu estou focado, eu estou no grind Se a conversa não for money eu nem perco o time Eles falam muito mas eu sei quem é a slime Aqui comprarmos roupas com a guita do crime Então não falas muito Assim nós damos slide Não me importo de atirar e de acabar com a tua life Sem espaço para fakes Sem espaço para lies E se fores descoberto tu sabes onde a bala vai Sex, money, drugs, eu quero viver tipo Central, sim Eu tenho de fazer cash porque a fé depende de mim Eles dizem que eu mudei Mas quando eu estive na merda eu não vi ninguém Eu tenho uns rapazes todos na minha back E só vou ficar feliz quando sentar no my back Fone é desligado, sem bitches à volta Nós estamos todos focados no cash